Ceci Lewis te convida a argumentar e questionar tudo o que você pensa a respeito de milagres em seu livro Milagres, que vamos conversar a partir de agora. Oi pessoal do TT, aqui é a Gabi do canal Falei Com Amor e trago novidades. Esta é a resenha completíssima do livro Lançamento Milagres, de Ceci Lewis. O livro foi lançado agora em abril de 2021 pela editora Thomas Nelson Brasil, então é um vídeo super fresquinho que merece seu joinha logo no começo. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal do TT e vamos lá que temos muito a conversar. Já adianto pra você que esse não é o livro que você vai sentar na rede e vai falar vou descansar um pouquinho minha cabeça aqui. Na verdade é um livro que você vai ter que pegar seu caderninho, a sua caneta e anotar bastante porque é um livro muito denso, mas que eu recomendo fortemente. É 10 de 10. Já estou com ele aqui na minha mão e pra quem conhece a edição especial dessa coleção de Ceci Lewis sabe do que eu estou falando, que é um livro com acabamento impecável. Ele veio com a capa dura, lateral nesse azul Tiffany, que lembra um pouco a cor da Última Noite do Mundo, mas é um pouquinho mais escura, com essa capa que vem com o cestinho dos peixes, remetendo ao milagre dos pães e peixes. Estamos falando de um livro de 266 páginas que foi publicado a primeira vez em 1947, apenas dois anos após o término da Segunda Guerra Mundial. E o primeiro capítulo tem o título de O Escopo Deste Livro e começa com uma frase de Aristóteles Aqueles que desejam ter sucesso devem fazer as perguntas preliminares corretas. Lewis já deixa muito claro, logo nesse início, que ele não quer te convencer de nada. O que ele quer é que você, por conta própria, utilize esses argumentos para decidir, por conta, se milagres existem ou não. Lewis não começa definindo milagres, mas logo no começo ele já fala que milagres pode ser algo apresentado aos nossos sentidos, algo visto, ouvido, tocado, cheirado ou provado. E ele já defende que nossos sentidos não são infalíveis, são algo que podem falhar. Portanto, não há como provar que milagres acontecem ou não, já que sentimos com coisas que são falhas. E ele termina o primeiro capítulo lindamente, porque ele começou com uma frase de Aristóteles, falando sobre as perguntas preliminares. E ele termina esse capítulo falando que se você está lendo o livro, você tem que ter a ideia de que milagres podem sim acontecer. Porque se você tem informado para você que milagres não acontecem, você não está se permitindo nem fazer as perguntas certas, nem se perguntar sobre isso. Então, o livro não é para você. Lewis faz uma construção de fundamentos e de argumentos que são fechados lá no final de forma fenomenal. Durante grande parte do livro, Lewis se dedica a explicar naturalismo e sobrenaturalismo. Ele começa falando que o naturalismo é aquilo e aquelas pessoas que acreditam que a natureza, ela existe e ela é coordenada por si mesma. Tudo acontece com uma forma e uma sequência natural, em que realmente tem que acontecer, sem uma interferência externa. Então, Lewis já começa com uma forte argumentação sobre o naturalismo. Se o naturalismo está correto e as coisas realmente acontecem por conta própria, quer dizer, então, que não tem interferência externa. Mas algumas coisas nós não conseguimos prever e o exemplo que ele dá é o jogar de uma moeda. Se eu jogar uma moeda para cima mil vezes, eu não consigo saber quantas vezes vai cair em cara ou em coroa. Apesar de saber que tem 50% de chance em cada lançamento, eu não consigo prever quantas vezes cara e quantas vezes coroa. Então, ele afirma que podemos observar a existência de algo que não tem como prever, que acontece fora do naturalismo. E ele chama isso de subnatural. É como se estivesse abaixo do naturalismo. Mas, ok, já que existe um subnatural que não podemos prever, já refutando um pouco do naturalismo, por que não pode existir algo além? Uma porta de entrada para o sobrenatural. Em um outro capítulo, Lewis vai debater mais ainda sobre o naturalismo no sentido de Ok, já vimos que existe, então, um subnatural, mas isso não comprova que existe o sobrenatural. Mas agora, nós precisamos entender a racionalidade, a moral e a consciência. Por exemplo, os animais caçam para comer. Mas um humano, quando sobra um último pedaço de bolo, entra aquele aspecto moral de será que eu devo comer esse pedaço de bolo? E ao pensar e ao fazer esse questionamento, você está com consciência e racionalidade que o naturalismo não considera. Então, o naturalismo não explica o porquê eu me questiono ao sobrar um pedaço de bolo. Tudo bem, posso comer? Mas seria correto eu comer esse pedaço de bolo? Então, ok, ele já desbancou o naturalismo, ele já mostrou que existe um sobrenatural, mas isso não prova a existência de um Deus e nem prova a existência de um milagre. Então, o que ele faz? Ele mostra que nós somos espelhos de onde viemos. Será que Deus não pode ser um coexistir com a natureza? Será que Deus e natureza não coexistem sem que um interfira no outro? Ele fala que isso explicaria melhor a existência do mal, mas que para o mal há outras explicações. E que podemos entender agora que Deus existe e que Deus é criador, porque a criatura é reflexo de Deus. E agora que Lewis argumentou sobre Deus como criador, ele começa a argumentar a respeito de milagres. Só que ele mostra que a natureza trabalha de acordo com esses milagres. Então, se toda vez A é igual a B, quando você tem um milagre, A é igual a B2. Ele cita bastante o milagre da gravidez de Maria, mãe de Jesus. Tudo bem, nós sabemos que uma virgem não pode engravidar, mas quando Deus coloca um embrião naquela virgem, ela pode engravidar e agora a natureza segue seu curso natural. Nove meses e teremos um bebê. E agora Lewis começa a fechar sua linha de raciocínio, falando que, ok, somos cristãos e talvez ainda não estejamos muito convencidos que milagres acontecem. Mas se somos cristãos, acreditamos em Jesus. E Jesus foi o maior milagre da história. Então, toda a nossa história é baseada em um milagre, que é o milagre da encarnação. Deus vindo de sua forma divina em um homem na Terra. E se acreditamos na reencarnação e acreditamos no maior milagre de todos, acreditamos também na ascensão. Tanto que quando Pedro e Paulo começaram a pregar, eles pregavam a respeito da ressurreição de Cristo, da vida, morte e ressurreição. E Lewis trata bastante sobre a morte nesse livro, mostrando que a morte é através dela que temos a vida e que tudo na natureza se espelha no Criador. Quando as flores morrem, liberam seus frutos, que liberam suas sementes, é através da morte que surge uma nova flor, uma nova vida. E agora, através da morte, Cristo dá a vida para todos. E os dois últimos capítulos antes do epílogo deste livro se chamam Milagres da Velha Criação, que vão abordar milagres de fertilidade, milagres de cura e de destruição. Lembrando que o único milagre de destruição foi o milagre que Jesus fez sobre a figueira. E milagres da nova criação, que são milagres que a gente nunca havia visto, que são de domínio sobre o inorgânico, como andar sobre as águas e acalmar o tempo, milagres de reversão, como reverter a morte através da ressurreição, e milagres de aperfeiçoamento. Quando Jesus passa pela ressurreição, ele passa a ser ainda mais santificado, e esse é o milagre de aperfeiçoamento. Se nós acreditamos no milagre de reencarnação e de ressurreição, ascensão, por que não acreditamos em milagres atuais? E na última página, antes do apêndice, não quero ler, porque eu quero que você leia esse livro, que é fantástico. Mas Lewis fala que se você ainda não viu um milagre, tem um motivo. Deus não espalha milagres na natureza ao acaso, eles vêm em grandes ocasiões. Não da história principal, mas daquela história espiritual, que não pode ser totalmente conhecida pelos homens. Lewis fala que você só vê um trem se você mora perto da ferrovia. E uma vez que Deus está em sua vida e você vive com Ele, você está sujeito a participar de milagres. E essa foi a resenha desse livro incrível que eu estou te falando. Leia, vale muito a pena. E já comenta aqui, já está na sua lista milagres de S. Lewis? E o que você achou? Não se esqueça de se inscrever no canal do TT, de deixar seu joinha e compartilhar muito esse vídeo. e de comentar aqui para subir a relevância do canal. E se você quer ajudar o TT, tem três formas. Pelo link de associados que está aqui na descrição, assinando o Prime, que também está aqui na legenda deste vídeo, ou assinando o canal do Padrim ou Madrinha. Um beijo da Gabi e até a próxima resenha. e até a próxima resenha. E aí E aí E aí E aí